A escola já habituou o país, o povo a ganhar, então eu acho que o povo angolano também faz parte dessa vitória, faz parte dessa competição. A ajuda dos fãs é mesmo importante e quanto mais fãs tivermos nas bancadas, para nós será melhor. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Consigo fazer corretamente as coisas no campo. E se todo mundo está a 100%, eu pretendo ir a 110%. Legenda por Sônia Ruberti 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 o campeonato da África, e então é ainda um campeonato que nos permitirá ir ao jogo. Legenda por Sônia Ruberti